Chico, boa noite. Estou assistindo o seu live agora, meu nome é Marlon, sou do Espírito Santo, numa cidade no interior, em Gurivi, cidade turística e no interior. Tenho 20 anos, peso em média 90 quilos, tenho 1,75m de altura e eu tenho uma Suzuki E-125 e quero migrar para uma moto um pouquinho mais poderosa, mais forte. A Suzuki E-125 me atende. Tudo que eu preciso nos corres de trabalho, dia a dia, preciso no centro da cidade, ela me atende em tudo. Só que aí eu estou a fim de pegar uma cebomba, 300. Só que quando o senhor fala sobre a cebomba, o senhor gosta dela, mas ela tem um histórico bem, sabe como é, né? É uma bomba. Mas eu sou apaixonado por aquela moto. É uma bomba. É, eu sei que é meio avulso perguntar as coisas assim, mas eu vejo como ser um cara um grande especialista. Eu nunca pilotei uma moto acima de 160. É, a diferença vai ser muita, é muito diferente, a gente sente a força, assim, praticamente tem que reaprender a andar de moto, é basicamente a mesma coisa. É, eu estou perguntando porque eu nunca andei na moto acima das 160 cilindradas e tem gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que fala que é muito mais forte, que você tem que reaprender a andar de moto e isso aí. Valeu, seu malacabado. Um beijo, Marlon. Ele disse que tem dois anos de motociclismo. Marlon, um beijo pra você. Primeira coisa que eu te digo é não compre a cebomba, tá? Cebomba é uma bomba, não compre. Eu acho linda, eu já falei pra vocês que eu teria uma, tá? Mas pra fazer um projetinho, eu teria uma, mas o projetinho é botar um cabeçote novo da XRE300, remapear a moto pra deixar ela top mesmo, sabe? Mas, gente, pra vocês que precisam da moto, tem pouca grana e que não são produtores de conteúdo que não vão ganhar dinheiro com isso, não recomendo. É uma bomba, é uma furada. Essa moto é uma furada, tá? Não comprem cebomba. Eu falo que eu compraria pra poder ter um conteúdo aqui no canal, mas eu ganharia dinheiro com isso, entendeu? Vocês, a parada é diferente. Vocês vão usar a moto e vocês vão gastar dinheiro porque essa moto é uma bomba, tá? Dito isso, eu não recomendo, tá, Marlon? Então, pega uma Twista 250, tá? 2017, mas não pega uma cebomba. Agora, eu, você tava falando se é diferente, eu tava lembrando muitos anos atrás, quando eu pilotei, eu saí de uma 125 e fui pra uma 250. Cara, é outro mundo, cara. Eu tô lembrando da sensação que eu tive de que eu tava num foguete, velho. Essa foi a minha sensação. Algumas pessoas podem dizer, ah, não tem diferença. Eu acho que essas pessoas que falam isso, elas são muito loucas. Porque eu, eu lembro muito bem, é muito vívida a minha lembrança. Olha que isso tem muito mais de, sei lá, tem quase 20 anos isso. E, vai por aí, sei lá. É, e a minha sensação foi muito gostosa de que eu tava numa mil, sabe? Parecia que eu tava num foguete, cara. Porque a diferença é, sim, grande. É o dobro. Entendeu? É o dobro, cara. Então, eu fiquei muito feliz. Eu digo, cara, na, tanto que foi, na minha concepção, foi a melhor moto, cara. Foi a melhor moto. Não foi de uma 125 pra uma 250 que eu pulei, tá? Eu fiz escadinha. Na época era uma 200, né? Foi uma estrada. Mas, eu lembro muito bem, porque eu tinha, eu demorei muito, não foi muito tempo a distância de uma 200 pra uma 250. Então, eu tive uma 250, uma Twister. E tive outras Twisters, né? Eu tive mais de uma. E eu tive uma 125, mas era uma Trail 125. Então, eu fui pra uma 200. E, cara, a diferença é muito absurda, tá? Então, é. Agora, você não vai precisar reaprender nada. Relaxa, tá? Não tem isso, não. Moto é moto. Você vai... Só que você vai sentir a potência, cara. Você vai sentir a potência da moto e vai lhe dar uma vibe muito legal. Tá? Uma emoção maior. E, sim, dá diferença, mas você não vai precisar reaprender nada, não. Fica tranquilo. Tá? Mas não pega a cebomba, viu, Fih? Mas a emoção foi muito legal. Eu lembrei aqui. Eu tava rindo, lembrando. Foi uma emoção muito legal. Pegar uma 250, cara. Foi muito legal. E foi a CB250... A CBX 250 Twister. Ô, moto legal, cara. Que moto, viu? Que moto. Que moto legal. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Muito obrigado.